Olá, eu sou Edson Cunha e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês essa máquina que você está vendo aqui. Essa máquina aqui, pessoal, ela foi criada para fazer furos de precisão em madeiras, ok? É uma máquina caseira, como você está vendo, e também é uma máquina que com certeza você não vai encontrar igual a essa aqui, aqui no YouTube. Para você que trabalha fazendo banquinho, mesa, cadeira, uma máquina dessa aqui é uma mão na roda. Eu vou te mostrar ela e você vai ver como que ela funciona, então não deixe de assistir o vídeo, tá legal? Bom, aproveita e convido você que acaba de chegar aqui no canal e não é inscrito, se inscreve no canal e acompanha o nosso trabalho. Aqui toda semana eu tenho vídeo novo para você. Não esqueça de acionar o sininho de notificações para receber novos conteúdos, tá legal? Bom, e também convido os que não sabem para conhecer o meu curso de marcenaria, sou especialista na área e criador do curso de marcenariaonline.com Para você saber mais, vou deixar o link de acesso ao meu curso nos comentários desse vídeo, além do link para o cupom de desconto. É isso aí, esse mês de maio meu curso está com uma super promoção. Vai lá e conheça, tá legal? E esse vídeo aqui tem um oferecimento da rede de lojas M-High. Lá na M-High você vai encontrar uma gama de produtos para a sua marcenaria, inclusive uma linha completa da marca FAB. É isso aí, pessoal. Vou deixar nos comentários desse vídeo todos os links de acesso aos produtos da FAB. Também todos os endereços das lojas físicas. Vai lá e faça uma visita. Agora vamos para o vídeo e vamos então conhecer a nossa maquininha. Bom, pessoal, vamos lá. Agora eu vou dar algumas explicações bem bacanas para vocês a respeito da minha maquininha, ok? Bom, como você está vendo, é uma máquina toda feita em madeira, ok? Tem muito pouco metal aqui, tem alguns parafusos, a máquina em si e o resto é tudo madeira, ok, pessoal? Também adianto para você que esse vídeo não é um vídeo de faça você mesmo. É um vídeo onde eu vou te mostrar a máquina que eu fiz para adaptar a tupia laminadora e fazer furos em madeira. E furos perfeitos que você vai ver, que eu também vou fazer um teste, vou furar e você vai ver, ok? Bom, esse projeto aqui, pessoal, eu não tenho projeto. Para me desenvolver essa máquina aqui, eu fui simplesmente criando as peças e fazendo a montagem. Então, cheguei até aqui. Também é um dos maiores projetos que eu já fiz. Não em tamanho, e sim em quantidades de peça. Para você ter uma ideia, aqui tem um total de 106 pedaços de madeira, ok? Então, é muita coisa, é bem complexo se fazer isso aqui. Mas ficou muito bom. O resultado você vai ver a hora que eu estiver testando aqui e fazendo um furo, ok, pessoal? Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou passar primeiramente aqui para vocês. Ah, não esqueça a dica que eu vou dar também para vocês da corrediça que eu usei aqui para fazer isso aqui, ó. Até o final do vídeo eu vou te mostrar, você vai ver que bacana. Tá legal? Bom, vamos lá, ó, ela mede da parte de baixo até por cima da mesa um total de 41. Aqui ela mede 47 de comprimento, a mesa. E aqui ela mede um total de 26 centímetros. Detalhe importante, eu consigo furar uma madeira aqui até 14 centímetros de largura. Já que daqui, dessa madeirinha até essa aqui, mede um total de 14.2. Então, uma madeira de 14 centímetros aqui, eu furo numa boa. Daqui, dessa parte redonda até em cima da mesa, mede um total de 7 centímetros, ok? Então, aqui uma madeira de 6,8 por 14, eu furo numa boa. Agora, se for um quadrado, por exemplo, 8 por 8, aqui eu furo, já que isso daqui ele sobe até aqui. Então, fica bem mais alto do que aqui. Então, a madeira 8 por 8, um pé de mesa, por exemplo, fura numa boa. Ok, pessoal? É, sistema. Ele tem aqui vários sistemas de regulagem. Primeiramente, eu vou por esse aqui e vou mostrar uma madeira que eu furei com essa regulagem aqui que você está vendo. Ó, ela corre aqui. Eu consigo fazer essa distância de furo aí que você está vendo, daqui até aqui. Então, eu consigo fazer um furo, é lógico que aqui tem menos, mas eu consigo fazer um furo aqui até 12 centímetros de comprimento. A grossura do furo, de acordo com a fresa que você vai usar na máquina, mas o comprimento até 12 centímetros eu consigo furar aí, ok? Agora, vamos a mais uma regulagem. Por aqui, eu preço a madeira sobre a mesa, ok? Você vai ver que eu vou girar o de cima, ó, estou girando o de cima e o de baixo está parado. Por quê? Porque a hora que você colocar a madeira, se você girar o de cima e esse girar junto, ele vai apertar a madeira aqui, a madeira pode correr e você não fazer uma boa medida, não deixar exatamente onde você quer. Então, por isso, você gira um e o outro permanece parado, ok? Então, aqui é como se fosse uma espécie de prensa, prensa madeira aqui, para ela permanecer no lugar. Aqui, eu também tenho outra regulagem. Aqui, o que é que eu faço? Eu só tenho uma manopla aqui, que também, além dela ser a manopla, ele é o limitador de altura, ok? Então, eu solto aqui, ó, você vai observar que ela vai descer. Desceu, ok? Subiu, desceu, subiu. Eu quero parar no meio, vem aqui, aperto aqui, parei onde eu queria. Então, aqui, ela também tem essa regulagem, que me possibilita a altura do furo que eu quero deixar. Quero deixar no centro da madeira? Deixo. Quero deixar um pouquinho mais para cima ou mais para baixo? Também deixo por aqui, por essa regulagem aqui que você está vendo, ok, pessoal? Beleza? Então, mais uma regulagem. Aqui, essas madeirinhas aqui é para prender o rabicho da máquina para não ficar solto. Eu tiro aqui, solto aqui, tiro a máquina aqui. É lógico que essa daqui é bem semelhante com a 3709 da Maquita. Elas têm a mesma grossura do diâmetro, que é exatamente esse furo que você está vendo aqui. Dá certinho para a 3709 da Maquita. Essa não é, mas é bem semelhante, ok, pessoal? Então, venho aqui novamente, encaixo ela aqui, coloco aqui, aperto aqui, está a minha máquina presa no lugar, ok? Por aí. Agora, vamos girar novamente aqui, você vai ver outra regulagem. Essa regulagem aqui, ela vai me possibilitar o quê? Furação. Então, eu vou descer aqui, ó, para dar um exemplo bem bacana aqui para vocês. Vamos lá? Para dar um exemplo bem bacana para vocês. Olha só. Eu tirei a máquina, ok? Vou deixar aqui, ó. Vou fazer uma regulagem aqui. Ó. Ela não vai passar, ok? Ela não está passando para lá. Então, você não está vendo a fresa aparecendo aqui. Vou soltar aqui, ó. Ó. Vou soltar aqui, vou levar, ó. Olha só. Apareceu a fresa aqui do outro lado, ó. Trouxe ela, regulei, fiz isso. Então, isso daqui, nada mais é que o regulador de profundidade do furo. Então, por aqui, eu deixo o furo com a profundidade que eu quiser. É lógico que, de acordo com a fresa que você está usando aqui, eu coloquei bem na pontinha da fresa, ok? Do jeito que ela está aqui, eu posso fazer um furo até 4,5 cm de profundidade. Porém, não é muito bom que, inclusive, a hora que eu estiver furando, se você perceber que deu uma trepidada, fez um barulho diferente, é porque ela está bem no pezinho aqui, na bucha, ok? Então, ela pode trepidar. Não é bom isso. Não, eu, até onde eu sei, não existe fresas maior do que essa daqui, tá, pessoal? Então, assim, se a gente coloca bem na pontinha aqui, ela pode trepidar a hora que está furando, principalmente em madeiras duras, ok? Então, vamos lá, vamos a mais uma explicação. Então, eu já expliquei para vocês. Desse lado aqui, eu tenho comprimento do furo. Aqui, eu tenho profundidade do furo. Aqui, eu tenho altura do furo, ok? Agora, aqui, você vai observar que eu tenho aqui, ó, uma peça aqui em cima. Para quem que serve essa peça? Para fazer esse movimento aqui, ó. Eu pego aqui, levo lá e trago, ok? E também vou dar uma dica bem bacana para você a respeito da corrediça que eu estou usando aqui. Não é de qualquer jeito, viu, pessoal? Não é só pegar a corrediça aqui e colocar. Tem toda uma preparação para ela ficar aí e não ter nenhuma folga que eu também vou te explicar, ok? Está vendo só? Pego aqui e ela corre. Por isso que tem essa pega aqui em cima. É para mim pegar e fazer isso aqui. Aqui, ó, do mesmo jeito, você está vendo uma igual a essa daqui. Então, essa aqui, eu levo. Vamos fazer aqui, eu levo e trago. E essa aqui, eu faço isso, ó. Está vendo? E essa aqui, está vendo só? Levando e trazendo. E aqui, eu levo e trago. Então, são sistemas diferentes aí da marca. Eu acredito que até aqui eu já expliquei para vocês, expliquei o tamanho e tudo isso. Agora eu vou falar um pouco para vocês a respeito da corrediça. De como que é a preparação. Não, não. Depois que eu mostrar para vocês furando, aí eu explico da corrediça. Vamos, então, fazer o teste do furo agora. Bom, pessoal, vou dar algumas explicações para vocês. Olha só. Eu estou com um pedaço de madeira aqui. Esse pedaço de madeira, como você observa, ele ainda não foi furado. Ok? Então, eu vou estar furando esse pedaço de madeira aqui. Vou dar dois exemplos para você. Eu vou dar, vou fazer do que ela consegue furar do mínimo ao máximo. Primeiramente, eu vou furar o mínimo. Vou colocar ela aqui, vou prender ela aqui e vou fazer a furação mínima. Ok? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Mínima. Agora a gente vai para a máxima. Sobe tudo, ok? Você vai observar que o giro de cima ou de baixo está parado. Ok, pessoal? Tem que ter isso aí. Eu vou explicar para vocês depois o porquê. Beleza. Vou encostar aqui agora. Mais um pouquinho. Agora vamos para o máximo. Vou soltar e vou levantar, que você também vai ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, devidamente furado. Agora eu vou explicar para vocês, vou pegar a caneta para ficar melhor para vocês visualizarem. Vamos lá, então. Então, é o seguinte, olha só. Aqui, primeiro eu vou por o mínimo. Eu consigo fazer um furo, ficando até 3mm de parede aqui na parte de baixo. Entre a mesa e o início do furo, 3mm. Eu também consigo fazer, da mesa até o início do furo, um total de 3,4mm, que eu vou medir para você ver aí, ok? Olha só. 3,4mm. Então, de 3mm, aqui, 3mm, é a parte de baixo, a mesa. Aqui, da mesa até o início do furo, 3mm. Da mesa até o início do furo, aqui em cima, 3,4mm, ok? Então, altura boa, você consegue centralizar peças aí, numa boa altura aí, ok, pessoal? Quase com 7, digamos, com 8cm, você vai conseguir fazer furo no centro aí, numa boa, ok? Então, é isso aí. O furo fica perfeito, ok? Você vai observar a perfeição do furo, aqui da mesma forma, tanto de um lado como do outro, ok? Muito bem furado, fica muito bom. Bom, é lógico que depende da fresa afiada. Bom, pessoal, agora então vamos à parte final do vídeo. Você gostou da furação? Tá vendo só? Que furação perfeita, né, pessoal? Olha só que furinho perfeito. Você imagina uma espiguinha bem feita aqui, fica um belo trabalho, né? Então, fura muito bem. E o segredo de tudo isso, de fazer a furação perfeita, sem terpidação e não foge, tá nas corrediças. Como eu falei pra vocês, que eu ia mostrar pra vocês, agora eu vou explicar pra vocês como eu usei. Olha só, não dá folga nenhuma, tá, pessoal? Se você usar a corrediça do jeito que tá aqui, ela vai dar folga. Você sabe muito bem que ela dá folga. Mesmo fechada, essa peça do meio aqui, ela se move. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz isso, ó. Abri, você vai observar que ela tem três partes. Uma, duas, três. Vou vir aqui, ó. Vou remover a parte que vai na gaveta. Removi a parte que vai na gaveta, jogo fora. Pra mim, não presta mais. Vou tirar essa peça preta que tá aqui. Vou tirar essa aranha cheia de bolinha que tá aqui. Vou jogar fora e vou deixar só essa peça e essa. Essa, essas duas aqui, é justa. Não tem folga nenhuma. Faça o teste aí pra você ver como ela é justa, ok? Vou pegar essa daqui, vou fazer vários furos. Tiro uma madeira compatível com essa largura que tem aqui dentro. Encaixo aqui. Vou e parafuso. Como eu falei, não tem furo. Você tem que fazer. Parafuso aqui, tá pronta a corrediça pra você usar. Foi assim que eu usei aqui e ficou desse jeito aí, tá vendo? Não tem segredo nenhum. É questão de pensar e pôr em prática. Então, foi assim que eu fiz e ficou muito bom. Então, aqui, ó, não tem folga nenhuma, tá, pessoal? Ela tá balançando porque tá em cima da mesa, mas não tem folga. Nem pra lá, nem pra cá, nem pra cima, nem pra baixo. E aqui, da mesma forma. Aqui entra, ok? E aqui corre, ok? Então, tá aí a minha furadeirinha. Você gostou do vídeo? Achou minha máquina interessante? Bacana? Deixe seu like. Não é inscrito? Se inscreva e ajude a fortalecer o canal ainda mais. Desde já, agradeço a todos. Muitíssimo obrigado por ter chegado aqui. Forte abraço. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.